Treinamento de revisão de matemática para o Enem 2021 do canal Adiciona, nos dias 23, 24 e 25, das 6 horas às 8 horas da noite, no total de 6 horas de conteúdo. Nesse treinamento, você vai ver assuntos importantes de última hora, bisus, métodos para resolução mais rápida e métodos para eliminação de respostas para ajudar a responder questões da prova que você não conseguiu ou que não teve tempo de resolver. Por quê? Por mais que você já esteja bem preparado, uns pontinhos a mais sempre vão fazer você subir muitas posições na classificação. Na descrição do vídeo, você encontra o link para o canal Adiciona e para o vídeo de informações sobre esse treinamento de revisão. E boa prova do Enem para vocês! A questão 175 é sobre o parcelamento no pagamento na compra de um automóvel. E sem juros, hein? Olha que beleza! Que país é esse aí, hein? É Japão? Tá, então a loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. Então vamos botar aqui, seria a primeira maneira de vender em N parcelas. Ele falou sobre duas outras maneiras de pagar isso. Isso pode ser feito também, além de N parcelas sem juros, também pode ser feito acrescentando 5 parcelas, porém com valor menor. Então vamos fazer o seguinte, com valor 200 reais menor. Então vamos fazer o seguinte, digamos que aqui sejam N parcelas no valor P, o valor de cada parcela, o preço da parcela. Então a segunda modalidade seria você ter 5 parcelas a mais, então N mais 5 parcelas, e o preço diminui 200 reais. O preço de cada parcela é P menos 200. Seria uma segunda maneira de pagar. Quer dizer, você diminui o valor da parcela, mas paga mais parcelas. E tem uma terceira modalidade para pagar isso, que é pagar uma parcela um pouquinho maior, 232 reais, porém você vai ter 4 parcelas a menos. Então você teria N menos 4 parcelas. N menos 4 parcelas. E o valor de cada parcela vai aumentar um pouco, porque você está pagando menos parcelas, né? Vai terminar mais rápido de pagar aquele carro. Então o valor da parcela é P mais 232. E essas vendas aqui, nas três situações, são feitas sem juros. Ou seja, o valor total pago é sempre o produto do valor da parcela vezes o número de parcelas. Aqui, aqui e aqui. Então nessa primeira situação, quanto que estaria sendo pago? N vezes P. Isso é o preço do veículo. Nessa situação aqui, quanto que estaria sendo pago? É isso vezes isso. N mais 5 vezes P menos 200. E nessa terceira situação, quanto que estaria sendo pago? N menos 4 vezes P mais 232. E como não existem juros, o valor pago aqui é igual aqui e é igual aqui. E aqui não tem solução, né? A gente vai ter que resolver aí um sistema de equações. Duas equações por duas incógnitas. Mas observe o seguinte, o que o problema pergunta? O problema quer saber o valor de N. Essa é a pergunta que ele vai falar. Qual é a quantidade de N de parcelas? O N original. Ele não está perguntando o P e nem está perguntando o valor total. Então, a rigor, eu não preciso descobrir o valor de P e nem o valor total. Mas se eu descobrisse, eu poderia tirar o N por aqui. Então tenha isso em mente. Você só precisa achar o N aqui nessas contas, tá? Então, olha só. O preço do carro aqui é N vezes P. Por esse cálculo, quanto é que seria o preço? É isso vezes isso. Aí você tem que usar a propriedade distributiva da multiplicação, né? Essa continha aqui que é álgebra básica. Você multiplica todo mundo por todo mundo. Então, esse preço vai ficar N vezes P. Mais N vezes 200. Opa! N vezes 200? Não. Menos. Está negativo aqui, né? Menos N vezes 200. Então, 200 N. O que mais? Mais 5 vezes P, menos 5 vezes 200, que é 1.000 menos 1.000. Então, isso aqui é uma outra maneira de você calcular o preço. É isso vezes isso. E aqui também, calculando o preço por esse outro produto, vai ficar N vezes P, mais N vezes 232, menos 4P, menos 4 vezes 232. Que eu não vou fazer essa multiplicação agora, porque às vezes pinta simplificação, né? Vou deixar indicado aqui. Então, olha só. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Agora, isso quer dizer que essa expressão aqui vale NP. Essa expressão aqui também vale NP. Mas você tem NP aqui. Como é que pode uma coisa dessa? É porque isso significa que essa expressão daqui para cá tem que valer quanto? Porque isso tem que ser a mesma coisa que NP. Você já tem NP aqui. Quer dizer que essa expressão aqui tem que dar zero. A mesma coisa essa outra. Isso aqui tem que dar NP. Como você já tem NP aqui, isso significa que essa expressão aqui também tem que dar zero. Então, isso vale zero e isso vale zero. Ficamos com duas equações e duas incógnitas, N e P. Então, eu vou escrever essas equações aqui. Só que, antes de escrever, eu vou simplificar. Dá para simplificar todo mundo aqui por quanto, hein? Se isso aqui vale zero, todo mundo aqui é múltiplo de 5. Então, eu vou dividir todo mundo por 5 aqui. Claro, se isso aqui vale zero, a quinta parte disso também vale zero. Então, eu vou dividir todo mundo por 5 aqui. Então, isso vai ficar, dividindo por 5, vai ficar menos 40N mais P, menos 200, é igual a zero. E essa outra aqui, olha só, todo mundo aqui é múltiplo de 4. Então, eu vou dividir todo mundo por 4 aqui. Dividindo isso aqui por 4, vamos ficar com 232 dividido por 4 dá quanto? Dá 58. Então, isso aqui vai ficar 58N menos P, menos 232. Viu? Eu não precisei multiplicar por 4, ele simplificou aqui. Eu deixo para fazer a multiplicação só na última hora, só quando realmente é necessário, porque às vezes pinta muita simplificação. Igual a zero, tá? Então, a ideia aqui foi muito simples. Essas duas formas de cálculo, elas têm que dar o mesmo valor que aqui, NP. Para que isso seja igual a NP e isso seja igual a NP, quer dizer que essa parte aqui tem que dar zero e essa parte tem que dar zero. Então, isso é igual a zero e isso é igual a zero. Só que eu coloquei aqui simplificado para facilitar a resolução do sistema. Olha aqui. Veja bem. O que o problema pede? O N. O problema quer saber o número de parcelas nessa modalidade aqui, né? Eu não preciso descobrir o valor de P. Então, eu vou jogar ele fora aqui, ó. Ele está prontinho para jogar fora. O que eu tenho que fazer aqui? Soma essas duas equações. Quando você somar essas duas equações, o P vai morrer. Vai ficar mais P menos P. Pronto, não tem P. O que vai sobrar aqui? 58N menos 40N. Isso dá 18N. O P vai sumir e aqui vai ficar... Vou já passar para o outro lado. 200 mais 232 vai dar 432. Agora termina de resolver. Pode simplificar aqui por... Tá, vamos fazer a divisão por 18. Também a gente pode ir simplificando, né? Vamos simplificar por 2 aqui. Vai ficar 9N é igual a 216. O que mais? Vou dividir por 3. Isso aqui vai ficar 3N é igual a 72. N é igual a 24. Pronto. Achamos o N e o P não interessa. Se eu quisesse saber o valor de P, eu podia calcular aqui. Quer dizer, o valor da parcela. Mas não vou fazer não, porque o problema não perguntou. Isso aqui é ENEM. Você tem que correr, não é isso? Então, o número de parcelas é 24. Que lá nas opções, isso corresponde à letra... 24 é a letra B de Bravo. 24... 24... 25abb... 26... 25... 25... O que é isso?